em Paranaguá, atenção você meu amigo de Paranaguá, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que está ligado conosco, você pode participar também pelo 999261598. A Bruna está em Paranaguá, que a polícia foi até o consultório do médico ginecologista, denunciado por abuso sexual. Denúncias exclusivas que foram feitas aqui no BG durante o mês de maio. A Bruna acompanha esse caso desde o começo e trouxe para a gente desde o início o drama dessas mulheres. A polícia realizou buscas e apreensões e a Bruna vai trazer informações para a gente hoje da situação do médico e o que a polícia encontrou nessas buscas e apreensão. O médico está preso, não está preso? Como é que está a situação dele, Bruna? Já, embora a polícia civil tenha, sim, pedido a prisão do médico, a juíza estabeleceu medidas cautelares. Logo mais eu vou falar a respeito de quais medidas são essas, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. Antes vamos assistir a reportagem para relembrar esse caso do médico ginecologista Amaury Biliere. Foram pelo menos 9 boletins de ocorrência contra o médico ginecologista de Paranaguá suspeito de crimes contra a dignidade sexual. As primeiras denúncias foram feitas com exclusividade aqui, no Balanço Geral, em maio. Quando ele fez, foi fazer o meu exame de toque em mim e daí primeiro ele fez a ecografia para mim ver como é que estava o bebê e daí ele colocou aquele pano na frente da nossa perna. E ele sempre estava sozinho em todas as consultas. Ele colocou a mão lá na minha ... E ele colocou o dedo positivo, o dedo que fazemos positivo, ele colocou no meu... Mas não são apenas pacientes que acusam o médico ginecologista. Uma das vítimas trabalhou aqui no Hospital Regional do Litoral, no setor administrativo, entre os anos 2009 e 2014. Ela conta que foi agarrada por esse mesmo profissional aqui dentro e que na época nada foi feito. Em todos os relatos das vítimas, o médico era acusado de ter um comportamento inadequado durante as consultas. Fiquei na posição ginecológica, ele aplicou o gel diretamente na minha vagina e começou a massagear, estimulando o meu clitóris. Ele queria que eu virasse e ficasse de quatro para ele, para ele poder verificar. Como eu falei anteriormente, então, embora a Polícia Civil tenha pedido a prisão desse médico ginecologista, a juíza determinou medidas cautelares. O que eu vou falar para vocês aqui agora é quais são essas medidas, né? Ausentar-se do país, tá? Proibição de ausentar-se do país, recolhimento domiciliar no período noturno, proibição do exercício da medicina, que quer dizer a suspensão do CRM, a inscrição médica, e proibição de contato com as vítimas. E também foi determinada, então, a utilização da tornozeleira eletrônica. Ao meu lado está o doutor Luiz Gustavo, médico, advogado, perdão, do médico ginecologista. Doutor, então, o que a defesa do médico tem para dizer diante dessas acusações? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Já sou advogado criminal, tem que estar ao lado da investigação, né? Então, eu vim aqui para o Paranaguá hoje acompanhar o que está acontecendo, esse desdobramento dessa operação, e saio satisfeito com o que eu vi, tá? O poder judiciário foi muito prudente, muito cauteloso nesse sentido. A preventiva realmente era algo demais exagerado, não precisava disso. Foi feito a busca e a apreensão, tanto no consultório do doutor, quanto em sua residência. Ao contrário do que tenta fazer crer, a busca e a apreensão é algo muito benéfico para o doutor Amauri. Veja, é de interesse dele que todos os meios de investigação, meios de prova, sejam usados. Quanto mais a autoridade policial trabalhar e captar informações, melhor para o doutor Amauri. Porque vai chegar ao final e vai esclarecer e pontuar que ele não tem nenhuma prova contra ele, não tem nada que denigra a imagem e o que ele está sendo acusado. Então, eu vejo com muito bons olhos. Em relação à monitoração eletrônica, veja, decisão judicial tem que ser cumprida, não é, Bruna? E ele, como homem de bem que é, vai cumprir. Ele não tem interesse algum em, primeiro, sair da comarca, né? Em segundo, em descumprir qualquer decisão judicial, como homem de bem que é, não vai afetar em nada a normalidade do seu dia a dia. Ele não sai à noite para fazer algazarra, algo nesse sentido. E digo mais, vai ficar esclarecido, doutor Amauri é inocente. Infelizmente, o que está acontecendo é uma injustiça, estão querendo acabar com a reputação desse homem. Mas vai dar muito trabalho. A autoridade policial vai esclarecer e o trabalho da defesa é acompanhar o que está sendo feito. Muito obrigada, doutor Luiz Gustavo, pelas informações. Jasson, eu estou aguardando o delegado Nilson Diniz chegar aqui na delegacia. Ele já vai chegar e eu tenho duas vítimas aqui que querem falar no Balanço Geral. Daqui a pouco eu volto, viu, Jasson? Tá bom, Bruna. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar com você também e com novas informações também, ouvindo essas pessoas aí, a análise da doutora Márcia sobre essa situação, né? E esse mandado, esse pedido, essa cautela toda da justiça em relação a esse caso aí.